Fala galera ligada no canal do BSR, mais um vídeo chegando, assunto do vídeo de agora Champions League, Liga dos Campeões e a decisão que movimentou amanhã desta segunda-feira em Paris de que PSG vs Borussia Dortmund, o jogo decisivo de quarta-feira no Parque dos Príncipes será com portões fechados por conta da epidemia de coronavírus que começou na China aí na semana passada você começou a ter repetição de casos, uma explosão de casos no norte da Itália e dali começou a pipocar casos por toda a Europa e também na França começando a ter vários casos e aí por conta disso a decisão da Prefeitura de Paris e já comunicada publicamente o PSG já se manifestou hoje e na nota oficial do PSG ele acata totalmente a decisão da Prefeitura de Paris sem nenhuma objeção na nota, eu li a nota em inglês, não tem nenhum senão ali o PSG acatando a decisão de que o jogo é com portões fechados ou seja, o PSG vai receber o Borussia Dortmund diante de um Parque dos Príncipes vazio depois do Borussia Dortmund vencer lá na Alemanha com o Signal Iduna Park, o Westfalen Stadium é completamente lotado e com a torcida do Borussia fazendo aquela festa que a gente está acostumado a questão é importante é a seguinte, o PSG sai prejudicado sim na minha visão, por quê? por dois motivos, tá? logicamente é um caso de saúde pública, logicamente é uma decisão muito difícil de se tomar muita gente me respondeu no Twitter, se você não me segue no Twitter vai lá arroba Vitor Sérgio ou no Instagram arroba Vitor Sérgio VSR e muita gente falando, pô, isso não podia acontecer, isso é injusto, vai dar vantagem para o Dortmund o jogo devia ser adiado, ou refazer o jogo de ida com o estádio fechado, com o estádio sem torcida cara, eu entendo todos os argumentos, de fato o PSG vai ser prejudicado por dois fatores que eu vou falar já já no vídeo mas é um fato, é uma situação de calamidade, é uma situação excepcional, é uma situação que coloca em risco vidas muita gente tem morrido, ou nós temos aí um número crescente de mortes, pelo menos na Europa se o número de mortes, pelo que a gente sabe na China, a aceleração do número de mortes já diminuiu dentro do que a gente tem de informação, a gente sabe que na China a questão da informação é algo bem complicado inclusive, mas isso é tema para um outro assunto que eu não vou me meter mas na Europa então o número de mortes está crescendo então você tem essa questão, mas claro que esportivamente é prejudicial o PSG essas soluções não dão para ser feitas, porque pelo simples fato de que não há data o calendário da Champions League é muito ajustado não tem muita data para fazer, não tem muita situação, você tem muitos compromissos ali depois vem data FIFA, depois que passar as oitavas vem data FIFA vem eliminatória, repescagem eliminatória da UEFA então é toda uma questão ali que você não tem como mexer sob risco da competição não terminar não é assim, corre risco da competição não terminar não é legal, é ruim o PSG vai se prejudicar por dois motivos o primeiro, todo mundo que joga em estádio sem torcida diz que isso influencia no jogo você tem a questão do costume, tem a questão da frieza do clima frio do estádio para um time que vai precisar fazer uma partida muito justa, muito correta que é esse time do PSG para se classificar 1x0 serve, é verdade, mas time do Borussia Dortmund é difícil ficar sem fazer gol então você tem todo esse componente e o outro é o apoio do torcedor eu já tive a felicidade de ir a muitos estádios na Europa e por exemplo, a torcida do PSG os ultras que ficam lá atrás do gol à esquerda das cabines eles são uma torcida é algo próximo das torcidas organizadas aqui no Brasil e eles cantam bastante eles cantam muito o jogo praticamente inteiro eles incentivam mesmo com bandeira para padrões europeus eles incentivam demais muito mais, por exemplo muito, mas nem se compara com o que eles incentivam com a torcida do Real, com a torcida do Barcelona eu tive em Enfield agora eu tive em Enfield recentemente a torcida do PSG apoia, canta mais do que pelo menos no jogo que eu vi no jogo contra o Napoli a torcida do PSG, esses ultras que ficam lá atrás do gol cantam mais do que a torcida do Liverpool ou nesse jogo cantaram mais do que a torcida do Liverpool eu estou pegando o jogo que eu fui não estou querendo dizer não tenho histórico de Aenfield todo dia muito pelo contrário mas no jogo que eu fui eu não vi a torcida do Liverpool por exemplo cantar durante o jogo como cantou a torcida do PSG então é uma ausência sim isso influencia no jogo e é mais um problema para o PSG na minha visão o PSG tem uma série de problemas na Champions tem a questão da pressão tem a questão do pouco histórico relevante na competição uma semifinal lá em 95 você tem uma série de situações você tem um time que precisa subir o nível de atuação no mata-mata da Champions e geralmente não consegue enfim, você tem toda essa questão e o jogo sem torcida é mais um inclusive um presidente dessa torcida aí dos Ultras ele disse hoje ao canal Europe One ele deu uma declaração dizendo que é um absurdo que é catastrófico o que fizeram com o PSG e dizendo inclusive que está convocando a torcida do PSG para ir para fora do estádio para ficar cantando fora do estádio e que isso pode gerar um problema um problema de segurança porque tem uma determinação do governo francês que você não pode ter aglomeração de mais de mil pessoas em situação nenhuma então é uma situação que ainda pode gerar um problema porque se vão mesmo os torcedores para fora do Parque dos Springs para ficar cantando lá de fora isso pode gerar um problema é uma situação complicadíssima uma situação que envolve vida que envolve saúde então você não tem muito o que fazer mas de fato é mais um componente é mais um obstáculo para o PSG PSG que deve ter todo mundo à disposição o Neymar lá no jogo contra o Lyon pela Copa da França pela semifinal da Copa da França o Neymar saiu do primeiro tempo mancando ali puxando a perna esquerda mas depois jogou o segundo tempo todo jogou bem então imagino que não haja nenhum problema com o Neymar e a gente deve ter um grande jogo que o Esporte Interativo mostra na quarta-feira no Facebook então a gente vai ver aí mas é mais um problema mais um obstáculo nessa turbulenta às vezes por às vezes por culpa dele às vezes por falta de sorte às vezes por uma coisa de um vírus que apareceu lá na China e é mais um obstáculo para o PSG enfim quero te ouvir o que você acha vai dar para o PSG mesmo assim? diz aqui embaixo nos comentários o Borussia Dortmund vai passar com o fenômeno Haaland? diz aqui embaixo tudo isso você conversa comigo aqui nos comentários o resto você já sabe gostou do vídeo deixa um like se inscreve no canal estamos quase 219 mil inscritos botão vermelho aqui escrito inscreva-se aqui embaixo aqui em cima tem o sininho da notificação para você ser avisado quando tivermos outros vídeos eu sempre deixo dois vídeos na tela para você assistir mais um assiste mais um dois vídeos seguidos que você assiste você ajuda o canal do VSR a crescer me ajuda aí por favor muito obrigado valeu tchau 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 tchau